Loja Drico Gamer Santa Efigênia, os melhores videogames com os menores preços Endereço, site, whatsapp na descrição PC Gamer é na vitrine informática, eu recomendo E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Drico Gamer com mais um vídeo pra vocês E hoje, molecada, Footdraft 194 vs Footdraft da Copa Qual Footdraft sairá com o time mais top? Qual será que vai ganhar, molecada? Já desce aí, vamos ver se a gente consegue, mano, 3 mil likes, molecada Por favor, mano, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você é novo E já deixa o seu comentário aí embaixo pra ajudar O YouTube não está divulgando os nossos vídeos direito, não estão enviando as notificações Então deixa o likezinho, só isso que eu peço pra vocês Isso nos motiva a gravar e o YouTube não entregar as notificações Desanima demais, mano, perder esse tempo aqui fazendo os vídeos meio que à toa, tá ligado? Então deixa o likezão aí na humildade mesmo E se inscreve no canal e clica no sininho e vamos pra cima Tomara que o YouTube entregue esse vídeo pra vocês aí O nosso feedback caiu demais Mas eu confio em vocês, que vocês vão ajudar o Tricão da Massa E eles vão chegar aos rumos dos 100 mil inscritos aqui no canal, beleza? Vamos lá montar o nosso draft Já compramos a entrada aqui do nosso Footdraft, mano E vamos ver aqui qual formação ficaria melhor no nosso time Eu acho que eu vou nessa daqui, ó 3, 4, 2, 1 É ela que eu vou escolher e vai pro nosso capitão, ó Se liga o nosso capitão, molecada Quero um 9-4, temos que tirar jogador top no bagulho E veio ali o Martins, já vamos tirar esse Tots top E vamos montar o nosso time Esse Footdraft a gente não vai jogar as partidas, hein, molecada? Não vamos jogar as partidas Tava dando muito lag aqui com a outra internet que eu tava Mas graças a Deus eu consegui uma internet top E eu vou falar pra vocês Vamos pegar aqui o parerão da massa Eu consegui uma internet, a ConnectNet, mano Aqui na região de Diadema, onde eu moro, mano Se você mora na região de Diadema aqui Mano, pode contratar aí Chama o Wellington, é um brotherzão meu aqui Consegui uma internet top E agora a gente vai conseguir fazer live streams Com muita qualidade pra vocês Então fique ligado no canal, mano Por isso que eu tô falando Deixa o like, se inscreve E compartilha pras pessoas, mano Obrigado aí, ConnectNet Por ter me ajudado aqui nesse momento ruim aqui Pra upar os vídeos, mano Toda hora lag pra jogar Vocês viram aqui no canal Agora isso vai acabar, mano Porque chegou a ConnectNet Que é do Wellington, amigo meu Tem um WhatsApp aqui embaixo E todos os planos Vou deixar na descrição pra vocês Não tá me pagando nada pra tá falando isso Mas como eles me ajudaram Eu tô colocando aqui pra vocês Indicando a ConnectNet Se você é da região de Diadema aqui do ABC Em São Paulo Você pode pedir, mano Que a internet é filé, mano Top demais Vamos lá então pro nosso draft, mano Aqui na minha esquerda Hash4 Olha lá, mano Vamos ver aqui Temos o carrascão da massa Será que dá o carrasco ali? Mano, eu vou pegar o carrasco 86 Vamos aqui na MAE ali, mano Vamos ver DPEI, mano 93 de overall Cara, não dá, mano Tem ali um Nolito, velho Mas não vai ficar top com o Nolito Eu não vou pegar ele não, mano Vou pegar o DPEI 93 Porque a gente pode colocar ele no banco lá depois Pra subir overall A gente tá tentando um 94 aqui, mano Vamos ver ali quem que vem Temos aqui o Sterling Não dá certo Temos ali o Munir também Caraca, hein, mano Vou pegar o Sterling 86 Esse draft será O desafio é a gente montar um draft Um dos dois drafts Qual que vai ganhar, mano? Moleque, cara, tem o Marlos Mas aí, mano Mano, vamos pegar o Marlosão da massa ali, cara Vai ser triste montar esse foot draft aqui Só a cartinha é lixo, mano Só a cartinha é lixo Meu Deus do céu, mano Pegar esse Walker ali Eu acho que esse aqui vai dar ruim, moleque, cara O da Copa vai ganhar, mano Não é possível não, mano Olha só que draft horrível, cara Que tá vindo Que draft horrível, mano Eu juro pra vocês, mano Eu vou comprar o urso, velho Vou deixar aqui do meu lado Toda vez que o foot draft Vim uma merda, mano Eu vou quebrar o urso no pau, velho Não é possível não, mano Vou pegar ali o Vahane aqui no gol Vamos lá, Dricão da massa Quem será que vem ali, mano? Vem ali o Oplac Aí sim, papai Aí eu curti, hein Tots do bagulho Vamos ver aqui no ataque Moleque, cara, ajuda o Dricão, mano Depois vocês dão uns dicas aí Do que a gente tem que fazer aqui no canal Pra melhorar o nosso conteúdo aí, mano Olha lá, Iguainzão da massa Temos aqui o Alba Meyang E temos o Merterzão da massa ali, mano Aí deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou pegar o Iguain Tem, papai Ele tem maior overall Vamos pegar ele Navazão da massa Temos o Navas Navas 85 de overall Temos também o Peter Tchek Eu acho que eu vou pegar o Navas 85 Porque é o seguinte, galera Qualquer coisa, mano Se a clínica não der bom ali A gente já consegue uma química maior Com o Bahane Depois a gente vai mudando ali E ver o que a gente consegue fazer Vamos ver aqui Temos aqui o Martinhos Martinhos 83 de overall E temos o Juanfran Juanfran não resolve muito, né, mano Mas eu vou pegar ele Porque ele, querendo ou não É da Liga Da La Liga ali A gente consegue um pouco mais de química Mano, esse 1-9-4 aí, mano Não é jogando cal não, galera Vai ser triste pra conseguir, viu Temos aqui o Sabit, zagueirão Dá pra pegar o Sabit já Pra colocar na zaga Temos que torcer pra vir Lionel Messi Gareth Bale Esses jogadores aí Veio ali o Vidalzão da Massa É ele que eu vou pegar mesmo Vidalzão da Massa ali Depois a gente vê o que a gente consegue fazer E aí, vamos lá Vamos ver aqui quem vem Vem o Willian Vem ali o Hazard Vou pegar aqui o Hazard 95 Cara, tomara que venha um jogador ali Do Chelsea no ataque pelo menos Vem ali o Iscão da Massa Tem ali o Mbappé também Mano, o time tá virando uma salada mista Que eu vou te contar, viu Vou te contar, viu, mano Não tá vindo as cartas que a gente precisa Temos ali o George Alba Cara, vou pegar aqui o George Alba Não tem muito o que fazer, meu recado Depois eu vou mostrar pra vocês A minha ideia aqui Do que a gente tentar fazer com esse time aqui Pra arrumar Temos ali já o Coutinho Já ajuda Coutinhozão da Massa Já ajuda Ponto esquerdo Mano, temos poucas cartas pra tirar ali Vai ser só um milagre de Jesus Cristo, mano E aí tem o Versálico ali Também Caraca, mano Eu nunca pensei que o draft Ia vir tão padarosa que assim, viu Mas ainda tem o da Copa, mano Com certeza o da Copa deve ficar melhor Vou pegar ali o Sérgio Busquets E vamos arrumar o time Vamos arrumar o time Pra ver como vai ficar aí essa salada mista E ver se a gente consegue dar química nisso aí Molecado, assim ficou o nosso footdraft aqui Que era pra ser um 94, né A gente não consegue Lembrando que o nome da nossa série é footdraft 194 E a gente tá em busca Eu quero Mas tá difícil, meu amigo Então esse foi o melhor time que a gente conseguiu montar ali Teve o Hazard e dois Tots, na verdade, ali, mano O time ficou até bonitinho Mas, mano Triste demais, meu amigo Triste demais Esse foi o melhor time que a gente fez E agora vamos lá pro draft da Copa Eu vou tirar uma foto aqui Só pra salvar o nosso time Pra eu saber ali na hora que a gente estiver vendo lá Pra ver qual ficou melhor Vamos lá Já estamos aqui no draft da Copa do Mundo E vamos tentar Ô, Dricão da Massa Vamos mitar nesse draft aqui Porque, mano O draft tem que sair perfeito E fazer aquele time maço pra ver Eu acredito que agora, moleque Depois que eu vi já o primeiro lá Eu acho que vai ganhar o da Copa Comenta aí embaixo qual que vai ganhar Eu vou tentar aqui na 4-3-3 Com o falso 9 Olha só quem vem pra nós, ó Não veio o Pelé Eu queria o Pelézão da Massa Não veio Temos ali opção de começar pela Europa Ou pela América do Sul, mano Eu vou tentar Na América do Sul 85 Vamos lá Aqui não tem meta ali, mano É um negócio A gente montar um draft Meu Deus do céu Henri Hernandes Cristiano Ronaldo Mano, Cristiano Ronaldo é o que mais tem ali, cara Tem Icon no bagulho Eu vou pegar o Henri, mano 83 O Cristiano Ronaldo vem de novo Confia no pai Confia no pai Olha lá Vem o Luanzão da Massa 78 A gente vai ter que pegar ele Mano, dá pra gente montar um draft Até híbrido aqui, dependendo Mas as carniças estão saindo ali, né? Tá vindo as carniças, meu amigo Olha o cheiro Vamos lá, ó Meu Deus do céu, mano Ó, aí tiramos o gol, vim Hoje, hoje Que eu tô gravando Foi o dia da estreia da Rússia Meteu 5 na Arábia, ó Quem imitou? Gol ou vim? Vamos lá, mano Mais uma vez Mais um jogador aqui Vamos ver quem vem É o Volantão Quem será? Sérgio Busquets Fernandinho Cara, claro que eu vou pegar o Sérgio Busquets 87 de overall E esse draft mesmo cagado O que vocês acham, galera? Eu acho que o outro tá vindo melhor, mano Olha só que draft cagado, velho Pelo amor de Deus Vou pegar da Europa ali, aliás Vou pegar com o Rodrigues ali Não vai fazer muita diferença, não Viu, meu amigo? Vamos lá Mais um zagueirão da massa aqui Quem será, mano? Olha só, mano Mirandão Topem ali Eu vou tentar jogar aqui Tentar fazer um híbrido Não sei se vai dar Depende das cartas Se forem saindo Lateral direito ali Temos o Climb Tem o Sidbet também 80 Vou pegar o Sidbet Que já tá na posição correta ali Talvez fica melhor Vamos ver Na lateral esquerda Vem Marcelo Felipe Luiz Tem ali o Jorge Alba aí Que tal o negócio, mano? A gente arrisca ou não? Não, acho que é melhor não arriscar Vou pegar ali o Jorge Alba Torcer pra vir outro jogador Talvez lá em cima lá Ou até o Neymar, né, mano? Vem ali o Manuel Neuer 91 de overall Claro que vou pegar o Manuel Neuer, né? O nosso zagueiro Que tá triste ali, viu, cara? Temos ali o Courtois Vou pegar ele Mais um jogador aqui No nosso Foot Draft Temos ali o Shaw E temos o Stones Vou pegar o Stones 80 Porque eu tinha pegado o Miranda E como a gente tá mudando aqui As paradas ali Pra poder linkar esse time aí, mano Temos o Boateng Temos o Marcelão Caraca, viu, mano? Vou optar pelo Boateng ali Boatengzão da massa Esse difícil Lionel Messi Lionel Messi E agora é a dúvida Temos o Lionel Messi Que a gente vai pegar ali Meio que na icônia E tem o Davi Silva Vamos pegar o Davi Silva? Não vou pegar o Messi Não vou Vocês vão xingar Não vou pegar o Messi Porque a gente tá montando Um time europeu, mano Olha lá Temos ali o Dyer Vou pegar o Dyer Eu creio que o Messi Vem de novo Eu acredito Eu acredito Lá veio o Moratão da massa Eu acredito que o Messi vem O Messi vem Cristiano eu falei que vinha Não veio, né? O safado Temos ali o Lacazette Mais um jogador E eu acho que esse draft Ainda ficou melhor Que o outro, né, velho? Eu tava votando nesse, né, molecada? Eu não posso mudar Mas minha opinião Só tem duas cartas Pra gente tirar Vamos ver aqui Menino Neymar Hum, não creio Vamos ver aqui Mais um jogador ali Tiremos o Menino Neymar E ali o Isco 86 de overall Vamos arrumar o time E ver o que a gente consegue fazer Então finalizamos aqui O nosso draft Aqui, mano De hoje Vamos ver aqui Comparar qual ficou melhor, mano Eu acho que ali O da Europa Ali é claro, né? Nosso time é europeu Ó, a gente conseguiu Um 186 aí Com um Lycon É um time bom Tá ligado? Tiramos o Manuel Neuer Mas lá no outro time A gente tirou lá Se você lembra Tots do Oplato Temos um time com entrosamento E um time sem entrosamento No FIFA Tentando o 194 A gente não fez um time Tão lá legal assim Eu acho que quem ganhou Foi o draft da Copa Se vocês querem mais Foot Draft assim Comenta aí embaixo E coloca o seu voto, mano Coloca lá Dricão, eu acho que o draft da Copa Foi o que ficou mais insano, mano E como eu falei pra vocês Eu coloquei aqui a ConnectNet E agora vai dar pra jogar online Suave, sem lag Então nos próximos foot drafts, mano Eu já vou trazer já Gameplay pra você Já na nova internet Pra gente voar, mano Obrigado, Hélito, aí da ConnectNet Tá aí embaixo Quem mora na região do ABC em Diadema É só seguir lá, mano Tem um WhatsApp aí embaixo Só chamar o Hélito lá E fazer a consulta aí Se já tá disponível pra você Beleza? Temos ali, ó Eu acho que quem ganhou Foi o draft da Copa, molecada Vamos ver quem vai ganhar E na próxima a gente tenta fazer E coloca desafios aí Pra mim trazer no foot draft Que no próximo vídeo A gente vai imitar, molecada Vamos jogar e tentar ganhar Ser campeão Tanto no draft da Copa Quanto no foot draft normal Eu vou ficando por aqui Forte abraço, Dricão E fui! Quem ganhou for o draft da Copa, viu? Tchau, tchau, tchau